Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir seu caminho Não podemos mais continuar assim Até o gesto meu lhe provoca briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Se não que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Para você não existe só eu e ontem Para mim não existe só você e mulher Você não é obrigada a viver comigo Se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Para você não existe só eu e ontem Para mim não existe só você e mulher A agradecer 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 A sacrifical A South Praia A A A A Legenda por Sônia Ruberti